A creche escola Mary Kids trabalhou o mês inteiro de novembro com a temática do novembro negro e também, claro, sobre o dia da consciência negra realizado no último dia 20 de novembro. Para a culminância do projeto, foi realizado um desfile com as crianças da creche. Na culminância do nosso projeto Consciência Negra, que é comemorado dia 20 de novembro. Na verdade a gente trabalha o mês de novembro todo. Esse projeto vem trazer à tona a consciência das diferenças raciais, das diferenças culturais, sociais. Então hoje também a gente traz um pedacinho dessa cultura que é tão importante que formou a nossa sociedade. Então a gente traz o nosso aluno, o professor e todo mundo envolvido, porque é um eterno aprendizado. A gente está em constante aprendizado o tempo todo. Então a Espaço Kids tem essa política de trabalho. O que é que eu quero dessas crianças? O que é que eu quero desses alunos? O que é que eu quero com essas crianças? Claro, de uma forma muito lúdica, no brincar. Eles aprendem no brincar, porque a criança tem que brincar. E o aprendizado não se separa, não se desassocia do brincar. O Espaço vem fazendo um trabalho diferenciado com as crianças do nosso município. E claro, a ajuda da iniciativa privada é sempre muito bem-vinda. Há necessidade dos empresários do órgão público a se envolver nesse tipo de trabalho. Porque é um trabalho social, um trabalho que todos nós, não só de Lauro de Freitas, como de Salvador, da Bahia, enfim, as pessoas que têm um sentimento e devem cooperar, ajudar esse tipo de iniciativa, essa associação que vem na batalha, venham conhecer esse trabalho, esse grande trabalho que essa pessoa está fazendo aqui. Essa não, essas pessoas estão fazendo aqui. Essas pessoas que vêm ajudar, a agregar, a fazer e acontecer coisas que muita gente, muitos de nós precisamos também fazer. E esse é o nosso papel aqui. Estamos querendo dar a nossa cooperação, a nossa ajuda em fortalecer esse tipo de trabalho que ela vem fazendo. E esse é o nosso papel aqui.